Foi sepultado na manhã do último sábado, dia 9, o corpo de Damiana Pereira da Fonseca, de 30 anos, que foi encontrada morta com dois disparos de arma de fogo, em um campo de futebol na zona norte da cidade, na última sexta-feira, dia 8. O enterro ocorreu no cemitério Coração de Jesus, na zona leste de Cajazeiras, acompanhado de amigos e familiares que demonstraram revolta pelo crime, já que o acusado, identificado por D, ainda encontra-se foragido. Eu quero que a polícia pegue ele, é o que eu desejo a polícia, que pegue ele, não deixe ele impunho, que ele tem muito dinheiro que ele deixe para comprar a polícia e os advogados. Como é que fica agora a situação dos seus netos? Está triste, porque sem mãe, a única coisa que tem é este pai, e mais nada. E eu já estou velha, não tenho condição, meu filho, de tomar de conta do outro neto. Já criei muito, porque eu já criei muito, entendeu? Então eu peço que vocês também, que é da Raida, me ajude. Me ajude a pegar este bandido. Passe Raida para todo canto, para pegar este bandido, porque ele diz que ele está escondido, mas ele não está escondido. O pai dele sabe onde ele está. Sabe. Eu já mandei prender o pai dele e a polícia não prende. Porque prendendo o pai eu fui, vem, que quem fez o crime foi ele, mas ele não quer prender. Diz que o velho não tem culpa. Tem, se eu apoio do meu filho, escondo o meu filho, a culpada sou eu. Porque o filho meu, ele fez um crime na Asa Sul de Carrazeira e eu fui a primeira que entregou o delegado. A senhora já perdeu outra filha por assassinato também? Já, em São Paulo, com os bandidos. Lá foram os bandidos. Quer dizer, sempre uma dor atrás da outra. É, uma dor atrás da outra. E dois foi Deus que tirou. Obrigado. E pobre não tem nada. O senhor sabe disso. Pobre só tem a vida. Emprestada que nem a dela. Batalhando pra criar. Quatro filhos. E ele tirou. Ele, ela não era mulher de homem nenhum. Até que tirou a vida dela mesmo. Quer dizer que ela não queria mais nem contato com ele? Ela nunca quis. Mandava ele pra casa dele, mas ele era prosseguindo e dizendo. Cada um passo que ela dava, ele seguia. Entendeu? Ela nunca presteu queixa? Não, com medo. Com medo. Com medo dele, que ele era bandido. E acabou matando ela. E acabou com a vida dela. E é isso que eu desejo. Que prendam ele. Que peguem ele. Família não quer vingança, só quer justiça feita pela própria justiça. Pela própria justiça. E a dor tá grande. E o cramô tá grande lá. A revolta tá grande. Tá grande.